Daí galera, meu nome é Líria, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro e hoje é o dia da gente falar da minha TBR do mês de setembro. Fazia bastante tempo que eu não trazia um vídeo de TBR aqui pro canal, acho que esse ano não trouxe nenhuma, provavelmente ano passado pode ser que também não tenha trazido. Minhas leituras têm sido bem espontâneas, assim, o que eu tenho vontade de ler no momento. Tirando os livros do King, que eu tento, sigo tentando seguir o projeto, as outras coisas acabam que são coisas que eu decido ler na hora, projetos que eu crio novo, então não me apego muito a TBRs. Mas eu acho que talvez seja legal trazer de novo, porque às vezes eu fico realmente perdida do pra onde eu quero ler. Então, antes de gravar o vídeo, eu sento e dou uma direcionada do pra onde eu vou. E eu vou trazer aqui pra vocês várias opções do que eu quero ler, provavelmente, ou com certeza não vou conseguir ler tudo que está aqui. Mas eu separei alguma coisa de cada projeto meio que pontual que eu estou seguindo, e que eu acho que vai dar boa aí em setembro, e quem sabe eu me motivo e acabo lendo um pouquinho mais. Então, eu vou falar com vocês aqui o que eu pretendo ler. E o primeiro livro que eu vou trazer aqui, então, vai ser Como Vender Uma Casa Mal Assombrada, que já está pra ser lançado aqui no Brasil. Eu não tenho certeza se vai ser bem esse título, mas é algo bem próximo a isso. Esse livro vai sair pela Intrínseca, e acho que está programado a estreia, a estreia, não, a venda pra começar no dia 2 de outubro, se eu não me engano. Eu comecei a escutar esse livro através de audiobook em inglês, que ficou disponível na Audible, né, quando eu baixei ele. Eu ainda não sei, eu não sei se no momento ele ainda está disponível. Mas foi um rolê bem legal que a gente começou a escutar esse audiobook durante uma viagem, e eu cheguei mais ou menos aí uns 40% dele durante essa viagem, e deu uma estagnadinha, assim. Então, eu estou tentando retomar, tentando voltar pra forma de audiobook, mas eu não sei se eu não vou acabar trocando e seguir ele lendo, provavelmente em inglês mesmo, mas na versão e-book mesmo, porque estava um pouco difícil seguir no audiobook. É um autor que eu gosto muito, o Greg Hendricks, eu já li o livro dele que eu gostei muito, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, e estou bem ansiosa. Eu confesso que não me decepcionou, mas eu esperava um pouco mais de terror já no começo, e o começo do livro ele acaba sendo um drama bem construção de personagens mesmo. Mas o meu livro já terminou, né, ele começou lá, terminou depois, e eu deixei pra trás, e ele falou que gostou bastante do final ali, do desenvolvimento da história. Então, com certeza, em setembro eu preciso fechar essa história pra, enfim, deixar aí o caminho aberto pra ler mais coisas do Greg Hendricks. Falando um pouquinho, então, do meu projeto do Stephen King, que está um pouquinho atrasado, e pra eu conseguir colocar o cronograma em tempo, eu preciso ler de dois em dois agora até o final do ano. E o primeiro deles vai ser Os Lobos de Cala... Lobos de Cala, não tem osso, que é o livro da Torre Negra, volume 5, e não só ele, vamos ter que ler também a sequência dele, que é Canção de Suzana, que é o volume 6. Então, pra eu entrar, eu preciso ler esses dois em setembro, o que, assim, é uma coisa meio complexa, porque o 5, ele tem 730 páginas, e o 6 tem 400. Então, digamos aí, mais de mil páginas pra eu conseguir ler esses dois. Mas, como é uma história agora corrida, porque mesmo no cronograma do King, acaba sendo os 5, 6 e os 7 seguidos. Então, como é uma história meio que vai em frente, eu acredito que eu consiga, talvez, dar conta. Talvez atrasse um pouquinho, também não é um problema. Mas, estou ansiosa pra finalmente fechar a saga da Torre Negra. Então, torçam por mim, eu acho que vai dar certo. Já agora, pensando um pouquinho das minhas listas malucas que eu faço na minha cabeça, de livros na minha estante, pra eu fechar, eu coloquei aqui 4 opções de livros dos 15 para ler em 2024, que também está super atrasado. Mas, enfim, então vamos falar sobre isso. O primeiro deles é A Vida Invisível de Ed LaRue, da V. Schwab. Quero muito ler essa história. Eu acho que é um dos que mais me chama atenção aqui, por causa da pegada, no caso aqui da menina, que ela vive pra sempre, mas ela não morre, né? Não se vai, mas as pessoas não lembram dela, né? Então, ela vive um mundo pra sempre, mas meio solitário, até que ela encontre um cara que vai lembrar dela. Então, vai ter um rolê aqui meio fantasinha, meio romance. Fico bem animado, não li nada da V. Schwab. Então, sei que tem pessoas que não gostam tanto, tem pessoas que gostam muito, mas, enfim, vamos ver aí como é que eu me sinto. Outro que está aqui é o Água Fresca para as Flores, que é essa na minha versão intrínseca. Olha que desgraça que eu fiz com esse livro. Ficou, provavelmente, um livro em cima dele, pegou solda e desbotou. Ai, é uma tristeza, assim, enfim, minha estante, sabe? Ficou no sol uma época. Mas, enfim, esse Água Fresca para as Flores, eu só sei que traz uma protagonista que ela é uma coveira, né? Ela mora num cemitério e ela escuta ali a história das pessoas e é extremamente bonito e emocionante, provavelmente mais pegada por um drama, assim, né? Outro dessa lista é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana, que vai trazer aqui a ideia da mulher durante as guerras, né? Que não é um assunto tanto tratado e nem tanto reconhecido, né? E eu acho que aqui ela vai trazer um pouco mais sobre as mulheres que realmente atuaram ativamente na luta, né? Que participaram de batalhas e tudo mais. Eu acho que focando mais a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Mas, enfim, é um livro de não-ficção que vai ser bem, bem, bem pesado, porque não tem muito como não ser tratando de guerra. E o último dessas minhas opções aqui é A Parábola do Semelhador, da Octavia Butler, que eu só li um livro dela, né? Que foi Kindred, mas foi o meu favorito do ano que eu li. É muito, muito, muito bom a escrita dela. Enfim, né? Tudo. É uma autora aí, né? Uma mulher negra que escreve na ficção científica, o que é uma coisa muito à parte e que eu simplesmente amei. E esse aqui é o primeiro livro de uma duologia, que vai trazer aqui um meio que um mundo pós-apocalíptico, rolês e plantas e tretas e desgraças, o clássico. Então, estou bem animada para começar aqui e dar sequência a esses livros que eu separei para esse ano e que eu li quase nada. Mas também de sonho vive um leitor, né? Então, eu já separei outros aqui de outros projetinhos que também, como eu disse, são opções. Eu não vou ler todos, mas eu gosto de ter opções para eu visualizar e eu saber para onde eu vou de acordo com a vontade que eu vou estar no momento. Então, do meu projetinho aí particular do Clube da Rizzi Witherspoon, que eu já trouxe aqui para o canal, tanto os livros que eu já li quanto os que eu quero ler. Então, dá uma procuradinha se você quiser dar uma olhadinha. Para deixar aí quais são os meus próximos que eu estou com muita vontade de ler, um deles é Yellowstone, ou já saiu aqui no Brasil como Impostora, que é um livro que vai trazer, então, duas amigas que elas fizeram faculdade juntas de literatura e elas acabam meio que debutando no mundo dos livros juntas. só que uma faz muito sucesso, a outra fica ali meio que, né, não faz tanto sucesso assim. E essa muito famosa acaba falecendo e a não famosa vai meio que roubar ali um livro que ela está escrevendo, que ela finalizou, enfim, e vai querer meio que publicar como se fosse ideia. Então, tretas aí do mundo dos livros e, enfim, acho que bem um drama. Eu não sei bem se é um drama, quase que um thriller, assim, porque o livro tem 300 páginas, né, da RF Kuang, acho que é assim que é o nome dela, e que eu já li Babel, que eu adorei muito, então estou muito animada para ler esse livro aqui que ela lançou. E também do Cove da Rizzi, outro que eu quero muito ler é Tom Lake, que é de uma autora, autora da casa holandesa, que também gostei muito de ler, gostei muito da escrita dela, e vai trazer aqui um drama meio familiar, pelo que eu entendi, que se passa durante o Covid, e a gente tem essa mãe e essas filhas que elas estão ali numa fazenda, né, isoladas, por causa realmente da pandemia, e assuntos aí do passado vão trazer à tona, a mãe vai contar sobre um relacionamento que ela teve com um cara que hoje em dia é muito famoso, e, enfim, esse rolê, assim, de histórias e segredos de família e drama familiar, que eu gosto bastante, então, acho que talvez funcione bem esses dois livros aí para setembro. E para fechar, pode ser que role um projetinho com as minhas meninas, que eu leio geralmente livros, um deles que eu acho que provavelmente vai aparecer por setembro vai ser Os Sussurros, não lembro do nome da autora, acho que é Ashley, ah, eu não tenho certeza, que vai trazer aí uma grande, de uma bela, de uma fofoca, que é rolê ali, o pessoal tá numa festa, e tem filhos, e tem amigos, e as fofocas vão vir à tona, alguma coisa assim. Não quis nem saber muito da sinopse, só sei que todo mundo que leu gostou bastante desse ano aí, né, acho que foi lançado esse ano, pelo menos aqui no Brasil, e todo mundo falando desse bafafá, quero muito descobrir. E um outro projeto aí, de esquema de pirâmide, que eu vou começar a entrar, que eu decidi aí, que vai ser ler a trilogia da Lua Crescente, né, que é Terra de Alguma Coisa e Alguma Coisa, o nome do primeiro livro. Provavelmente, como são livros desgraçados de grande, que tem aí 900 páginas cada um, eu provavelmente vou ler dois, um livro em dois meses, então, provavelmente, eu em seis meses lendo essa trilogia, mas tudo bem, tô com saudade da escrita da Sarah J. Maes, corte de espinhos e rosas e coisas deram muito certo pra mim, eu funciono muito, gostei muito da escrita, não estou conseguindo abraçar agora, de começar Trono de Vida, então vou para a Lua Crescente, e espero que seja uma experiência legal. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, deixa aqui embaixo, se você já leu, sem spoilers, por favor, esses livros, se tem vontade de ler, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais.